A região mais tradicional de Goiânia, mas que hoje está ficando marcada por uma triste realidade, o submundo das drogas, do crack, que não se esconde mais na calada da noite. Os usuários já não esperam mais o fechamento do comércio, por sinal um dos mais pujantes da cidade. Um contraste de realidades que se misturam. O epicentro do problema se localiza num dos pontos mais tradicionais da região, a Praça Coronel Joaquim Lúcio. O local passou por revitalização no início dos anos 2000. Era um cartão postal de Campinas. Mas agora a coisa está diferente disso. O coreto está todo pichado, encardido. Em volta dele a praça está irreconhecível. Cobertores amontoados, colchões, pessoas dormindo nos bancos durante o dia. Na rua, o que mais tem é cachaça e droga. Converso com o rapaz que vive na rua há muito tempo. No banco da praça, ele conta um pouco sobre a própria vida. E a pinga? Mexe com pinga? Bebe. Bebe. E droga? Não, meu negócio é só mais o mesmo alcoolismo. Seu negócio é alcoolismo. Droga não? Não. Já mexeu? Não. O que foi esse raladão aí, esse atropelo aí? Rodalho. De quem? Outros moradores de rua? Briga? Briga. Todo mundo tem profissão aqui. É, se eu te falar que esse cara é padrão, profissão não, você não acredita. Se eu trabalho já tô morrendo lá. Sério? Você mexe com o que? Eu só não era vigilante. Se eu te oferecesse uma ajuda, eu ia sair da rua. Você saía da rua? Saía. O serviço de apoio por parte do poder público existe. Nós herdamos uma situação antiga, que vem se agravando a cada dia. Mas a secretaria, ela não tem encolhido os braços, hora nenhuma, para que essa população seja invisível. Para nós, ela não é invisível. Ela é visível e estamos vendo essa situação. A prefeitura tem feito hoje, constantemente, alimentação dessas pessoas. A gente tem uma van que entrega alimentação quentinha. Ela já vem com nutricionista, vem com até uma sobremesa, uma salada separada, assim, para dar uma dignidade maior. Resolve a questão? Não, mata a fome emergencialmente. Mas outras ações esbarram até na própria lei. Não se pode forçar a pessoa a se tratar. Essa atitude tem que partir deles. Um comitê foi montado para discutir saídas de forma integrada. A gente tem uma casa chamada Centro Pop, que é a nossa porta de entrada. Que eles chegando de imediatamente, a primeira coisa que a gente faz é já receber com psicólogo, com assistente social, e a gente já providencia a documentação deles, caso ele não tenha. Deus da certidão do nascimento, aí vem o RG, até carteira de trabalho, CPF, para que a gente tenta ingressar ele, indicar ele em algum tipo de trabalho que as pessoas voluntariamente oferecem para a gente. Aqueles que encaixam no perfil, logo de imediato eles já arrumam um quartinho e tal. Aquelas pessoas que não tem para onde ir, não arrumam emprego, a gente tem as casas de acolhidas que acolhem emergencialmente. Não é um hotel, é um acolhimento emergencialmente, que as nossas assistentes sociais, os nossos psicólogos, já de imediato, a gente já trabalha essas famílias para que elas possam já se locomover com seus próprios braços. Mas para baixo um pouco, nas proximidades do ginásio de esportes de Campinas, as cenas se repetem. O local deveria ser um centro de esportes para a população. Deveria. Aqui a gente está, na região entre Campinas e a Vila Abajá. Lá no fundo está o colégio estadual Professor Pedro Gomes, um dos mais tradicionais. Aliás, essa aqui é uma das regiões também mais conhecidas e tradicionais de Campinas. Um ponto essencialmente habitacional. Lá embaixo vai estar a Leste Oeste. E o pessoal que mora por aqui está com um problema muito grande por conta dessa área aqui. Essa era uma área particular. Ainda deve ser uma área particular. Só que tinha uma oficina aqui e ela foi desocupada. Essa oficina foi desocupada. Ficou essa área da forma que vocês estão vendo. Até pouco tempo, tinha esses tecidos aqui, esses pedaços de pano, tampando o alambrado que cerca a área. Agora a gente até vê que foi um pouco rasgado. Por quê? Muitos usuários de droga estavam aproveitando disso. A gente vê aqui todo tipo de lixo, coisas queimadas. A gente sabe que eles usam fogo ali, o cachimbo, para utilizar droga. A gente vê todo tipo de lixo aqui. E o pessoal estava aproveitando e se usando dessa área aqui para o uso de drogas. A gente vê residência ali do lado. Inclusive, essa residência aí foi furtada algumas vezes. Então essa área, que antes era ocupada, passou a ser utilizada por usuários de droga. A gente vai subir um pouco mais aqui. Bem aqui na parte de cima, é a rua Sergipe. Uma das ruas mais movimentadas de Campinas. Ela vem ali da região do ginásio. Na verdade, vem lá do setor São José, passa aqui pela região do ginásio. E ela vai fazendo uma curva. Lá em cima ela vai virar a perimetral. E ela passa nessa região muito movimentada de Campinas. Olha só a situação. Virou um verdadeiro lixão. E também junta muitos usuários de droga. Principalmente de crack. A gente tem ali do lado uma reciclagem. Vemos os carros ali. E essa região é uma região problemática. Essa região aqui está sendo uma região bem problemática. Você sabe, né? Muito morador de rua, né? Às vezes, né? Vem dar atenção pra gente. Você também mora na rua? Mora na rua. Tem 20 anos que eu moro na rua. O que o senhor acha que tinha que ser feito? Tinha que ajudar a gente, né? O que é que o pessoal precisa pra sair da rua? Assistência. Se não tiver assistência, quem vai ajudar a gente? Ninguém. Aí fica nessa vida aí, fica. Você entende? Não adianta só dar o famoso espalho nos usuários. É todo usuário, pô. Todo usuário. Por que eu não pego os caras grandes? Todo usuário aqui, doidão. Né? Todo mundo tem um problema. Fica nessa dependência pra tu ver, pra você ver como é que é. Você já usou droga? Eu já usei. É mais pinga ou droga na rua? Mais água. Uma solução precisa ser encontrada. A campininha das flores não pode se render a isso e se tornar a campininha do craque. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto